Olá pessoal, está começando mais um conteúdo para vocês diretamente do Japão com as principais novidades que aconteceram no Japão nas últimas 24 horas e hoje tem muita informação importante para vocês. No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre as possibilidades e as consequências negativas da guerra em Israel que pode gerar para o Japão, isso é uma das coisas que pouca gente está sabendo nesse momento, tem gente que até acha que não tem nada a ver, que não vai ter nenhum problema, vou explicar para vocês que tem sim tudo a ver e vai ser bem problemático se isso continuar. Mais informações também sobre a suspensão de importações dos pescados japoneses e frutos do mar, seguindo a mesma diretriz da China, a Rússia pega a carona nesse modelo e causa intriga entre os países e também planos da Coreia do Norte com relação ao avanço principalmente da defesa contra a implementação de mísseis do Japão e outros tipos de sistema que podem causar uma tensão na região, principalmente no quesito militar. Então fica até o final do vídeo, já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o trabalho, o único noticiário em português diretamente para vocês todos os dias e que não te custa nada. Então clica no likezão, sempre apoiando o canal e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, principalmente aqueles que gostam de ficar enterrados com tudo o que está acontecendo no Japão. Agora então vamos falar sobre a primeira notícia, uma notícia que é muito importante para você que gosta de ficar informado, principalmente em assuntos técnicos, assuntos econômicos. Muita gente tem me perguntado qual é a relação da guerra que está acontecendo, o conflito de Israel com o Hamas, com o Japão ou mesmo com a questão da economia global. As explicações são muito simples, até porque a região que está em conflito nesse momento é muito perto e faz fronteira inclusive com a região da Arábia Saudita, que é um dos principais produtores de petróleo do mundo. A intensificação do conflito de Israel com o Hamas e também o envolvimento de outros países, seja por via direta ou indireta ou mesmo contra Israel, estão causando possíveis movimentações no mercado futuro, principalmente relacionado ao barril de petróleo. O Japão é um dos principais importadores de recursos, no caso principalmente derivados do petróleo, petróleo de uma forma geral e qualquer flutuação, no caso relacionada ao barril do petróleo, pode fazer a economia do Japão sacudir novamente. E as ações da bolsa Nikkei, que é a principal bolsa de valores do Japão, despencou uma queda muito significativa, a princípio com mais de 700 pontos acumulados de queda, o que mostra que inclusive para uma bolsa extremamente estável que é a bolsa Nikkei e não costuma ter esse tipo de oscilação pelo menos em 24 horas, isso mostra muito claramente que os especialistas estão pessimistas com relação à evolução da guerra na região. Então é uma situação muito nervosa que está acontecendo nesse momento e é por isso que vocês nunca devem, pelo menos na nossa concepção, subestimar as consequências mesmo de conflitos que aconteçam longe do Japão. Agora rapidinho para vocês um recado importante da GSI Travel, que é a agência que patrocina o nosso canal, traz aqui novidades com relação a passagens aéreas, seja do Japão para o Brasil ou do Brasil para o Japão, os preços que cabem no seu bolso, as condições flexíveis de pagamento e os menores preços do mercado. Pois é, comparando-se mesmo com outras agências tradicionais, principalmente do Japão, não tem como cobrir. Por exemplo, oferta da Air France ida e volta 199 mil ienes, isso considerando inclusive a escala em Paris, uma escala curta, e voos que vão de Paris diretamente para Kansai. Somente a Emirates faz esse tipo de rota, mas agora a Air France está com preços melhores do que a Emirates e consequentemente convocando vocês para comprar a passagem antecipada. Essa promoção é melhor para quem sai do Brasil e vai para o Japão, principalmente nos trechos de ida e volta. Mas não somente isso, tem outras promoções, então entre em contato, manda mensagem no WhatsApp dd1193030101 e não perca as melhores oportunidades realmente de passagens para vocês. E agora a gente vai retomar o assunto relacionado à suspensão das importações de frutos do mar e pescados de uma forma geral, seja do Japão, principalmente agora, para a Rússia. A medida foi tomada e havia de fato uma especulação de que isso aconteceria em breve, acabou acontecendo, mas o Japão havia reagido de forma negativa, claro, até porque Rússia e China têm poderes diferentes, principalmente com relação ao Japão. Mas fica muito claro que nessa nova ordem mundial, a Rússia precisa ficar ao lado da China e consequentemente trouxe aí uma medida de enfraquecimento do Japão. É mais um golpe duríssimo na economia japonesa que, apesar de não ter a pescaria como o principal componente do PIB, certamente vai começar a afetar no curto prazo. E mais informações também com relação aos impostos, até porque o Japão está voltando aí vários subsídios para os pescadores e também para a indústria de pescados, que fica principalmente no norte do Japão. E até quando eles vão precisar segurar os subsídios? Esse imposto, a uma hora ou outra, vai chegar no bolso do consumidor, seja na gôndola, na compra de produtos, nos serviços, numa alíquota de tributação eventualmente mais alta, ou também na alocação de impostos indiretos. Então, é uma situação que está deteriorando, e isso por conta também das notícias ruins do mercado internacional. Ah, mas você não dá notícia boa, você só traz notícia ruim. Bom, a gente reflete aqui o que é a realidade. Se a realidade são notícias ruins, a gente tem que trazer aqui o que reflete a realidade, entenderam? A gente adoraria aqui trazer as notícias maravilhosas, só falar de coisa boa, mas se o que está acontecendo é o inverso, por que a gente tem que descrever algo que não é real? Então, jornalismo sério, jornalismo independente, jornalismo que não tem o rabo preso com ninguém, é aqui mesmo, você encontrou o lugar certo para você saber da informação e não ter, digamos assim, nenhum viés de lado nenhum, principalmente questão político-econômica. Agora, uma reação da Coreia do Norte com relação ao sistema de implementação de mísseis do Japão, o Japão que está avançando fortemente no sistema justamente de lançamento de mísseis investido na sua defesa e aumentando o percentual de investimento do PIB na defesa do país. Até por isso que muita gente acredita, alguns especialistas econômicos, que o Japão deve começar a subir as alíquotas dos impostos novamente, seja de forma direta ou indireta, isso porque não para de gastar, basicamente o Japão está criando pontos novos de consumo e a arrecadação não está subindo, ou seja, quando a arrecadação não sobe, o gasto aumenta, isso vai ter que ser repassado para quem? Para o consumidor no final das contas ou para as empresas que fazem a produção de produtos ou distribuição de serviços. E uma informação muito importante que aconteceu hoje em Okinawa, pois é, próxima região de Okinawa, especificamente entre Okinawa e Taiwan, teve aí um terremoto de magnitude 6, que sacudiu a região, inclusive teve registros de atividade sísmica a partir de 4 graus, próximo aí da região de Okinawa. Nenhum alerta de tsunami, no entanto, foi emitido. Apesar disso, existiu sim uma tensão que Okinawa acabou passando e Okinawa que vem de vários tufões nessa época do ano, agora foi de fato sacudido aí por um terremoto 6.0. Não é dos piores, mas poderia, obviamente, ser pior, principalmente se tivesse gerado algum tipo de alerta de evacuação ou tsunami. Agora a gente vai falar sobre a situação de que aquela velha história, nem tudo é perfeito. O Japão, apesar de ser um país extremamente seguro, também tem os seus problemas e até mesmo relacionado com a sua própria população e com o comportamento dela. Um senhor de idade já, ele foi até um centro de convivência, no caso, em Nagoya, nesse centro de convivência aqui, e ele foi por volta das 16h30 da tarde do dia 16 de outubro e esfaqueou um homem e uma mulher, esfaqueou duas pessoas, inclusive com perfurações relativamente profundas, de até 15cm, com uma faca. E segundo a investigação da polícia, que já está praticamente concluída, é possível que esse indivíduo tenha ido até o centro de convivência e esfaqueado esse homem e essa mulher justamente por questões relacionadas ao som que eles estavam emitindo na atividade, que era muito alta. Então, pessoas sensíveis, nesse caso, esse homem ficou transtornado e foi tentar resolver a situação com as próprias mãos. Obviamente, uma atitude totalmente reprovável, ele foi preso e os feridos não se encontram em situação grave, muito pelo contrário, passam bem, mas não foram liberados ainda do hospital. E agora, uma atualização sobre aquele caso da igreja de unificação. Então, apesar do governo ter definido a questão da dissolução e ter o apoio do parlamento e também da população, como vocês podem ver, 86% já aprovou a questão da dissolução, a gente vê que a igreja de unificação não parece estar aceitando muito bem essa questão, inclusive, alega que estão violando os seus direitos. É uma situação difícil, esse senhor que está falando aqui, o Okamura-san, ele cuida dos assuntos relacionados às relações exteriores da igreja de unificação e, consequentemente, ele trouxe esse ponto de vista e, digamos que, por mais que seja um apelo popular, o encerramento da igreja de unificação, por tudo que aconteceu, não parece que as coisas vão acontecer na calada na noite ou do jeito que o governo quer, né? Toda iniciativa tem direito a uma defesa e a defesa aqui está acontecendo. Falando em defesa ou em algo que talvez pareça ser um pouco indefensável nesse momento, a avaliação do atual governo e também justamente do primeiro-ministro Fomeu Kishida é negativa. Mais 60% no Japão acredita que os meios de subsistência pioraram no governo do Kishida, ou seja, parece que a maior parte da população não está satisfeita e, inclusive, acha que a sua vida piorou durante o mandato. É verdade que não dá para colocar toda a culpa no primeiro-ministro, principalmente porque muitas das coisas, muitos dos problemas que aconteceram nos últimos meses estão totalmente externos à gestão do primeiro-ministro, mas, evidentemente, a forma como ele tem conduzido a questão da economia, a falta de intervenção na política monetária, a falta de posicionamento em alguns casos sensíveis do ponto de vista militar e também de reações mais dramáticas, tudo isso tem acarretado em avaliações ruins e que vão se empilhando, gerando aí, no caso, insatisfação da população. E uma das notícias que vem aqui para agregar para vocês no conhecimento sobre o mercado cambial, muita gente esperava que o iene fosse melhorar a sua cotação nas próximas semanas por conta de uma possível intervenção, inclusive foi anunciada pelo próprio Banco Central do Japão. Apesar disso, o Fundo Humanitário Internacional, um órgão independente, no caso do Japão, não parece ver condições do Japão intervir no câmbio, parece que o Japão não tem força suficiente para conseguir controlar essas flutuações que estão acontecendo. Então, seria melhor, no caso, para o Japão se abster de qualquer tipo de tentativa de regulação do que propriamente tentar e falhar. Então, é uma avaliação econômica que mostra que, pelo menos a curto prazo, a tendência do iene é continuar caindo, pelo menos desvalorizando-se com relação ao euro e o dólar. Mais informações também agora sobre a questão de Israel. Muita gente está preocupado com o que está acontecendo nesse conflito entre o Hamas e Israel. O primeiro presidente, no caso dos Estados Unidos, ele se posicionou a respeito desse conflito e ele foi um pouco categórico com relação ao posicionamento dessa guerra. Diferentemente do que muito se imaginava, de que o presidente dos Estados Unidos seria totalmente a favor do Estado de Israel, principalmente a favor da invasão da faixa de Gaza e também que seria um grande defensor desse movimento, na verdade o posicionamento dele foi diferente. Segundo o presidente dos Estados Unidos, essa guerra não pode trazer consequências positivas, principalmente no contexto internacional. Esse conflito que explode nessa região de Israel, ela pode se alastrar para outros países e também trazer consequências não só ruins para os países que estão em guerra, mas também para o mercado internacional, que vai acabar sofrendo principalmente com as consequências das mudanças na distribuição, por exemplo, das commodities, que é um forte dessa região do Golfo Pérsico e também do Oriente Médio. Então é uma consequência complicada, a gente vem trazendo aqui atualizações para vocês e realmente é uma situação que a gente precisa monitorar de perto, porque tem sim impacto no Japão. Então para quem fez um comentário no último vídeo, dizendo que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, estou provando aqui para vocês por A mais B mais C, que tem sim muito a ver esse conflito com o Japão e o Japão não tem interesse que esse conflito perdure por muito tempo, justamente por todas as questões relacionadas às commodities a curto prazo, que a gente informou para vocês anteriormente. E agora um recado importante para vocês que chegaram até aqui no vídeo, estão no Brasil e procurando oportunidades de emprego no Japão. Pois é, ainda tem chance de você ir para o Japão, tem até oportunidade de custo zero, até uma certa faixa etária, então ida em contato, está esperando o que? Manda mensagem aqui em cima, confia no trabalho que a gente faz aqui há quase 4 anos, todos os dias recomendando o mesmo trabalho, sempre com boas referências e sempre com bons resultados. Então pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje, se vocês gostaram e não clicaram no botãozinho do like no começo, já clica aqui embaixo, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações, porque a gente posta vídeo todos os dias, nem sempre no mesmo horário, beleza? Então pessoal, até o vídeo de amanhã, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, tudo sobre o Japão. Tchau, tchau.